Fala pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miller e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí o meu dia, como é que vai ser o sábado. Chegando aqui agora no trabalho, 6h20. Estou agora na hora de almoço, acabei de entrar na loja ali, comprar algumas coisinhas ali ó. E aí, é isso aí. Oi, fala Michel. E aí, o pessoal vai lá hoje, vai lá hoje. Game play, game play. Agora, como é uma maçãzinha aqui ó. Ainda tem meia hora de almoço, intervalo. Partiu? Alô? Hoje nós vamos, o pessoal vai na cara do Michel, vai jogar de novo. Simulador. Ixi, ixi. Michel, é, passa. Opa, passa, dá um oi aí ó. Opa, passa, dá um oi aí ó. Ixi, ixi. Qual que é boa? Tá bom? Galera, e certeza. Ixi, onde vai jogar desse jeito? Vamos, vamos, entra. Viu, Zé, só entra pessoas versátiles. Nossa, Zé. Vou aproveitar essa mão, Zé. Ah, eu não vou ver assim, Zé. Vai ver o de espuma. Ah, Zé. Tô mais, tô mais do pré-cântico. Nossa. O cara vai sentar assim, vai furar o cu, velho. Tá legal. Você quer arrumar? Toma, toma mesmo. Arruma quem quebrou, né? Uuuuh. Nossa. Quem sentei aqui não ia ajudar em bosta aí, mano. Tem rebitadeira aí, Zé? Tem isso, Zé. Nossa, a gente vai ficar roubei e aí a gente já não tem. Roubei. Ah, Zé. Ele até corroeu a madeira aqui, Zé. Olha pra você ver, ó. Ah, não sei dentro, Zé. Zé, eu não fui eu, Zé. Eu não sei de nada, não. Zé, arrumou não, Zé. O cara tira a roupa na casa do cara e quebra o cara. Pega a toalha do cara. A toalha é limpinha. A toalha é limpinha. A toalha é limpinha. Só pra espregar viola em mim, ó. Mano, a mãe tá tudo dando uma piada aqui no ponto, velho. Ainda bem que eu não sou vocês, Zé. A gente vai meter um humor aí, porque vocês... Vem a papinha do Júlio. Você é mó safado. Eu sou mó ruim, você tem que ficar pelando pra ganhar de mim, Zé. Eu tô jogando, filho. Tava jogando em jogagem de saiada. Você abriu... Pimbau agora por ali. Você quer abrir o Pimbau, cara? Não. Tô falando aí, ó. Vai pro canal. É o que? Grupo? Eu não tô no grupo, não. Pega. O cara não tem muito armamento no carro dele, né? Ô, Tri. Pera. Comparada desde o lado, né? Fala pra mim, desde a ferramenta do carro, Zé. O aumento mesmo assim. É, eu trouro muito o tamo do macaco com no pé dele. Olha o��울. Viver o paroufão velho. Olha o dedão do... O dedão. Ó, Zé. Do Júlio. Um quendo na martelo, por favor, Zé. É isso, Caio Alvaro. E pra empatar ou pode tomar outro gol. Tem que correr pra recuperar a posse da bola. O biquíneiro aqui, quando o carro tá 200 por hora Pra caramba, pra mim Você vai beijar a minha boca, velho? A galera tinha que sair do estádio, pagar o ingresso e voltar de novo Tá deixando? Foi embora Ixi, ixi Nem tô falando do game A chance de contratar o que eles vão descendo Ó, 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 ó Não sabe jogar, né? Nossa, que gol do Michel Michel, cabelo Michel Aí sim, caralho Estou gravando aqui Cameraman Eu já Já que 10 horas da noite Temporada 2017-2018, Caio O time foi crescendo, eliminou o Sport e depois o Arsenal E acabou o campeão do Olympique de Marseille na final por 3 a 0 Pegou mal O goleiro agradece, atira de meta Rodrigo de Pou O que? Eu não sabia o que o Cassio teve na Dormitro? Hum O que? Não, irmã joel Não, irmã! O que é a cerveja pra mim? Será que você falou uma coisa? Você sumiu? Aumenta a vitória Nossa, não me enfruma, velho Não sabe jogar, né? E o azul A volta bonita Girafou Quer? Girafou